Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que é da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba. O SP Record desta quarta começa com a prisão de uma quadrilha que roubava bancos. A polícia descobriu que todos os integrantes eram muito organizados. Eles até alugaram casa na praia para não levantar suspeitas. Dez homens foram flagrados durante os crimes na Baixada Santista sem qualquer preocupação. Para chegar no cofre da agência, a quadrilha revirou tudo e ainda fez um buraco na parede. Só não conseguiu ter mais acesso porque o alarme do banco disparou. De forma preventiva, utilizando-se de veículos descaracterizados, a polícia civil teve tempo suficiente para manter uma vigilância naquela agência. de forma que conseguiu flagrar dez marginais logo após tentarem romper o cofre da agência, só não o conseguindo por conta do disparo do alarme que os fez fugir do local. Veja neste vídeo a movimentação dos suspeitos quando eles chegam na agência durante a noite. Além deste veículo que aparece nas imagens, outros cinco carros e uma moto foram apreendidas. Dez homens foram presos, a maioria de São Paulo e apenas um de Praia Grande. Leandro Moreno, de 31 anos, tinha um apartamento no bairro Aviação. Já César e Josival eram procurados pela justiça. A quadrilha mantinha um imóvel na cidade para guardar vários equipamentos utilizados para realizar os furtos. A polícia divulgou que esta quadrilha age em todo o estado de São Paulo. Só aqui na Baixada Santista foram três agências que agora vão ter as imagens de monitoramento analisadas, já que os integrantes não assumiram envolvimento com esse crime. Além dessa agência que foi objeto agora de prisão em flagrante dos marginais, nós identificamos outros três crimes praticados de forma análoga e essa mesma quadrilha, portanto, será objeto de investigação nesses outros três eventos ocorridos na Baixada Santista. Um na cidade de São Vicente, outro na cidade de Praia Grande e outro na cidade de Santos. Contudo, o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo, o DEIC, por meio da 5ª Delegacia do Patrimônio, que é a Delegacia Especializada de Roubos a Banco, também realiza diligências em concomitância com a DIG, de forma conjunta, visando assim a identificação de outras tantas agências bancárias que tenham sido alvo dessa quadrilha no estado de São Paulo.